Ó, e um bebê de apenas 10 meses morreu em um hospital de Cascavel. Beatriz Frenner chega nesse momento ao vivasso com todas as informações sobre esse caso. Bia, que tristeza isso, né? O que teria acontecido? Conta pra gente, Bia. Paranga muito triste. Foi um acidente doméstico. Esse bebê que completaria então, hoje, 10 meses de vida, se envolveu nesse acidente no último domingo. Os pais estavam com a criança na casa de um casal de amigos ali, quando colocaram o bebê pra dormir em uma cama. Só que, depois que eles foram perceber a situação, a criança teria caído dessa cama e bateu ali com força a cabeça. Foi socorrida, encaminhada pro hospital e veio transferida aqui pra Cascavel pra tentar reverter o quadro, porque realmente era um estado de saúde bem grave o dessa criança. Mas, infelizmente, o bebê de apenas 10 meses não sobreviveu à gravidade dos ferimentos, teve uma parada aí cardiorrespiratória e evoluiu pra óbito o caso. O corpo foi encaminhado para o IML de Pato Branco, Pato Bragado, aliás, e lá também foi sepultado no cemitério da cidade Paranga. Obrigado. Obrigado.